Bom, cheguei. Nossa, que estranho. Ô, 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 Lucas. Oi. Que que são esses negócios na frente da porta aqui, mano? Tipo umas... Então, quarentena, né? A escola tá isolada? Sim. Ai, meu Deus do céu, cara. Ferrou tudo, mano. Que que tem aqui? Então. Eita. Inf... Eita. Calma que eu tô tonto. Eu acho que por aqui, então, deve ter a cone. Ai. Não, é diferente, parece... Não é, tipo, o meu sentimento que tem... Pera. Que? Eu conheço o cheiro. Ah, não. Não senti nada. Ah, não. E? Aqui não. Leon, pode aparecer. Ah, meu Deus. Errado, filho. Leon. Cadê você? Você não quer realmente que eu vá atrás de você, né? Ok. Jeito difícil. Leon. Leon, cadê você? Ah, caramba. Cadê ele? Cadê ele? Não. Cadê ele, cara? Pera. Leon. Cadê ele? Que estranho, mano. Oi, Eric. Tá me chamando, Eric? Meu Deus. Cadê você? Estou aonde eu quiser. Cadê você, Leon? Estou estudando aqui umas novas coisas aqui, entendeu? Aonde? Estudando mesmo, Aquarim. É, isso mesmo. Estou em seu jogo que eu estudo tantos dias ruins, entendeu? Aonde? Cadê você? Ah, acabou de passar aqui pelo meu lado e não me viu, então. Aparece de uma vez. Ai, estou indo só de química, cara. Meu Deus, passou aqui do meu lado. Meu Deus, mano. O cara leva tudo na brincadeira. Olha aqui. Eu falei pra você não ter... Mano, eu falei pra você ter ficado em casa. O que você veio fazer aqui? Ah, em casa tá chato. Não tem nada pra fazer. Queimou meu PC. Ah, meu Deus do céu, cara. Eu mereço. Ah, meu pai. Lucas! Oi. O que a gente faz com ele? Falei pra ele não vir. Mata ele. Não. O que mata ele aqui? Espera. Cara, estou começando a ficar tonto. Vamos prender ele. Ai, cara. Ô, amiguinho. Leon. Parou. Ai, calma. Estou começando a me sentir mal. É um acônito. Deve ter acônito aqui em algum lugar. Eu falei que não é a mesma coisa de acônito. Não, é o mais forte. Acônito evolutivo. Não é acônito. É uma coisa diferente. Espera. Já sei onde que eu posso ir. Tá. Lucas, acho que você... Mano, você está bem? Você está sentindo alguma coisa? Eu estou com um pouquinho de... Afetando meu pensamento. Lia, você? Estou normal. Lucas, fica com ele. Eu vou no lugar que... Ah, não. Fica com esse nerd chato. Eu não quero. Nerd chato. É, gabuto. Nossa senhora, cadê? Acho que o único lugar que vai estar seguro antes pra mim é o cofre do Derek. Cadê? Não tem ninguém. Não. Cadê? Beleza. É o único lugar. Ai. Eric, então a gente aprende um pouco mais de química. Química é legal. Cadê? Cadê? Deixa eu ligar. Atende, Lucas. Atende. Lucas! Mano, tenta descobrir. O que que é? O que? O que? Tenta descobrir, é sério. Bebeu só... Acorda! Acorda, Lucas. Mano, o livro é o Derek. Sei lá, procura o Dito, não sei lá, alguma coisa. Tenta descobrir se tem alguma coisa que pode ajudar a gente aqui. Eu acho que tem. Saí daqui. Porque literalmente eu não... Lucas. Ah, eu acho que eu vou... Isso vai... Ah... Ah... Não. Ah... Eric, Eric! Ah... Lucas! Eric! O que foi? É uma coisa que vai te deixar totalmente acordado e imune a toda essa infestação que tá acontecendo, velho. O que foi? O que foi? É um cogumelo. Cogumelo? Ah... Procura um cogumelo aí perto. Eu não consigo me mexer. É sério, Eric. Não, tenta se levantar. Faz o máximo de esforço que você conseguir. Eu não consigo mexer. Porque esse... Ah, meu Deus. Ai... Levanta... Ah... Ah... Vamos, você é um alfa, cara. Você consegue. Cogumelo. Não... 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 Ah... Pera... É um... Um cogumelo... Um cogumelo vermelho. É... Comilho. Comilho. Ele tá muito longe. Eu não... Eu não consigo chegar. Você vai conseguir. Você é um alfa. O meu... Ah... 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 Pera... Mano... Eu tô bem. Eu sei. Pera... Se isso me curou... Pode ser que isso seja a cura... Pra esse vírus. O que é que eu vou passar? E eu já sei onde que eu vou colocar ele. Cadê? A saída dos ar-condicionado. Cadê? Deixa eu ver como eu posso chegar lá. Pera... Ah... Tem um ar-condicionado. Não. Tá do outro lado. Tá. Luque, você tá me ouvindo ainda? Tô. Tá. Mano... Algo me disse... Que isso não foi pra pegar os alunos. Mas sim... Eu e o Lia. Ah... Se ele se abriu. Exatamente. Pouco você e Lia. Exatamente. Colocar na saída do ar-condicionado. Pronto. Assim a escola inteira vai... Ter esse negócio. O problema é que... A gente descobriu que tem muito mais sexo sobrenatural do que eu e o Lia. Pelo jeito. Ai... Tá. Acho que... Deixa eu voltar lá pra comer um negócio de novo com você. Cadê? 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 Lucas, tô aqui. Tá. Tá bem. Nossa. Mano. Tô... Tô mal, mas ainda tô... Eu tô me recuperando. Cadê o Lia? Cadê ele? Ah... Ah... Ele é... Lucas? Eu não sei onde ele tá. Esse garoto aí fica andando por aí como se a vida fosse dele e ele não sabe que você é um lobisomem. Ah, meu Deus. Também eu dei uma cochilada também. Por causa dessa infestação, até o Lia... O Dito me mandar pegar o... Mano, eu espero... Como é que você pegou e comeu? Ah... Tá. Disfarça. Mano... Ah... Lia! Oi, Eric. Onde você tava? Não falei pra você ficar aqui com ele? Ali. Não falei pra você ficar com ele? Ele é muito chato. Eu não falei não. Eu tava dormindo. Criança, tem que consular a parar de ser assim. Você vai começar a confiar na gente. Na verdade, também eu fui conversar com umas menininhas ali em cima. Ah, meu Deus do céu. Eu mereço, mano. Tá. Vai, mano. Só vai pra casa ali. Sério. Vai descansar. Você precisa se curar. Não. Vai pra casa. Tchau. Vai pra casa. Isso. Ah, meu Deus do céu, cara. Mais um problema pra gente, Lucas. É. Não quero te provar. Eu vou pra casa também. E a hora que seu pai chegar, conta pra ele o que aconteceu e vê se ele consegue descobrir quem foi que fez isso. Ok. Olha só. E também vê se esse vídeo é mais uma notícia. É. Mais um dia normal aqui nessa cidade. É verão costume a gente, sei lá, ter problema nessa cidade. Mas a gente precisa procurar quem tá tentando matar a gente. Porque se não existe apenas um assassino. Com certeza existe muito mais. Essa lista deve ser divulgada pra muita gente. Ou seja, algo me diz que a gente corre perigo e tá na hora de botar os planos em ação. Tchau. Tchau.